Oi gente, aqui é a Bruna e hoje eu tenho 10 curiosidades sobre o Benjamin Aliria Sainz, autor de Aristóteles e Dante Descobre as Segredes do Universo. Curiosidade número 1, Benjamin Aliria Sainz, sim, é assim que se pronuncia ou pesquisei, é esse jeito mesmo, gente. Nasceu em Novo México, nos Estados Unidos, tem 62 anos, o aniversário dele é em agosto, e ele tem um PHD em literatura estadunidense. Número 2, seu primeiro livro publicado foi Calendar of Dust, publicado em 1991, e foi o livro de poesia. Sim, ele também escreve poesia, ganhou vários prêmios, por sinal. O primeiro livro de ficção foi Flowers for the Broken, publicado em 1992. Número 3, ele se assumiu publicamente como gay aos 54 anos. Ele disse em entrevista que por ter sofrido abuso quando era criança, ele teve muita dificuldade para aceitar a própria sexualidade, e escrever personagens LGBT e tratar sobre assuntos da comunidade LGBT nos seus livros ajudou ele nesse processo. Número 5, o autor já ganhou um Penn Faulkner e um Lambda, o maior prêmio de literatura LGBT do mundo, que eu já expliquei no Bruno Explica, tá no card aqui em cima, com o livro Everything Begins and Ends at the Kentucky Club. Número 6, o autor disse que o único arrependimento de verdade, assim, não errinhos e besteiras nada, arrependimento de verdade na vida é não ter tido filhos. E assim, se quiser me adotar, estou à disposição. Número 7, esse ano o autor declarou oficialmente dia 15 de junho como o dia em que Ari conheceu o Dante, e é o dia em que os fãs vão celebrar essa história linda sobre família, sobre aceitação e amizade. Número 8, o roteirista Henry Alberto anunciou que estava escrevendo o roteiro de Aristóteles e Dante, só que ainda não tem nenhuma confirmação mesmo se vai ter um filme desse roteiro. De acordo com as notícias que eu encontrei, esse roteiro é pra um festival e um concurso de roteiros que existe. Ainda não tem nenhum posicionamento de algum estúdio, alguém que tenha comprado os direitos de filme do livro, mas estamos aguardando, né, porque sabemos que seria lindo. Número 9, além de ainda publicar livros YA e infantis e de poesia, o autor é professor de escrita criativa na Universidade de El Paso, no Texas, Estados Unidos. E número 10, o autor vai estar aqui no Brasil pra Flipop, o evento que acontece dia 7 e 8 de julho, aqui em São Paulo. O link do evento vai estar aqui na descrição pra vocês verem mais detalhes, mas de acordo com as informações lá, todo mundo que participar do evento vai ter a chance de pegar um autógrafo do autor, e eu vou ter um pequeno troço quando isso acontecer. Essas foram 10 curiosidades sobre o Benjamin Alire Sainz, se vocês querem ver outros autores aqui, clica na enquete aqui em cima pra votar, ou deixa nos comentários aqui embaixo. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã, tchau!